Você sabe qual é a arma mais perigosa do mundo? Não, não é essa faca. Um fuzil? Um canhão? Dois canhões? Não, é a mentira. Porque ela destrói a realidade. Isso gera problemas gravíssimos. Eu vou te explicar como. Todo mundo viu literalmente, porque tem um vídeo mostrando o que aconteceu com Trump. E olha só como a Globo noticiou. Trump cai do palco durante comício. Comício de Trump é interrompido após sons de tiro. Um vídeo mostra o que parece ser sangue na orelha de Trump. Já imaginou o que a pessoa iria pensar que aconteceu se não tivesse internet e só televisão? Eles viram algo que disse, vejam o que aconteceu. O ketchup, senhor. Obrigado. Tudo bem, Trump? Tá tudo bem, eu só tô encenando. Fight! Fight! Claro que é tudo encenação minha. Eu pedi pra ele dar um tiro bem na minha orelha, só pra eu poder ganhar as eleições. Tem que ser muito otário pra acreditar nisso. E a mentira continua levantando narrativas. Ou seja, a culpa agora são das armas. Atentado contra Trump mostra que amar cidadãos ameaça a democracia. Logo ele, logo ele, que foi a PF renovar registro de arma, mas nega ameaças. Então quer dizer que você é contra as armas, mas renova o registro dela, mesmo sem ter ameaças. É isso. Ah, e é importante lembrar que um ex-filiado ao PSOL, ele atacou um candidato à presidência de direita também aqui no Brasil. Coincidência, né? Sempre também um de direita, conservador, que sofre um ataque. Mas enfim. Não usou uma arma de fogo, mas usou uma faca. E isso daí seria culpa do quê? Da Tramontina? Fazer a campanha do que agora? Do desfacamento? Vou além. Caim matou Abel com a pedra. Ou seja, o problema não tá no instrumento que se usa para matar ou tentar matar. Tá na maldade da pessoa. Agora voltando a essa narrativa aqui mentirosa. Se a arma é uma ameaça à democracia e, portanto, deve ser proibida, o discurso de ódio que ele usou contra o Trump deveria proibir também a imprensa? Porque dá só uma olhadinha como os artistas americanos, a mídia, faz contra o Trump. Vê se parece com algo aqui no Brasil. Claramente um discurso de amor. É a cabeça decapitada aqui do Bolsonaro da mesma forma. Diversas charges comparando o Bolsonaro a Hitler. E adivinha só, com o Trump, da mesma forma. E eu tenho certeza que nenhum desses discursos aqui fomenta o ódio contra o Trump. Não, o problema realmente é a arma. Eu vou pegar o Trump pelo dia. Eu vou pegar o Trump agora. Take ele agora. Quando foi a última vez que um actor assassina o presidente? O que é o que diz que protestas devem ser políte e pacifes? E aqui no Brasil, adivinha? A esquerda espalha o mesmo amor Eu não fico feliz Eu ia ficar feliz Quando um dia que a gente pegasse Bolsonaro Os três filhos do Bolsonaro Os quatro, a esposa E a gente pegasse um monte de arma Que ele ajudou a vender E a gente matasse Bolsonaro no paredão E desse tanto tiro Que só sobrasse caldo do Bolsonaro Grava aí Grava aí, grava aí Matar Bolsonaro e a família dele toda Seria o único caminho Da minha felicidade Assim, ó E todo mundo que tá com ele Vocês, por exemplo Botar vocês tudo amarrado numa corrente Jogar querosene em vocês Tocar fogo em vocês E eu pegar Pegar a cara dele No asfalto quente, entendeu? Até ele ficar com a cara toda estifolada E a pele dele saia E eu arrancar com a mão com o dente E eu pegar aquele... Isso é uma brincadeira A gente não tá assim... Dois dedos Dando nenhuma incentiva A violência Estou incentivando a violência O Bolsonaro, aquele idiota Ninguém tinha previsto Que ia parecer um maluco E golpear a camisa amarela Onde dava escrito Brasil Acima de tudo Ali ia cravar uma faca Ainda de uma maneira Mais ou menos correta Mas não total Desgraçado Esse cara tem que ser assassinado Ele e família Menos a filha que não é polícia Os políticos da família Bolsonaro Pra resumir Os quatro Os três filhos bosta E o próprio pai Esses tem que acabar Eles tem que morrer Acabou, velho É o que eu tô falando É crime? Fala o que eu tô falando? É, tá isso uma paca? Foda-se, me prende Você tem que morrer, Bolsonaro Você é um câncer na sociedade Você é um lixo Você é um opressor de merda Um covarde E logo depois do atentado A esquerda já levantou Uma hashtag lá nos Estados Unidos Staged Que é encenado Da mesmíssima forma Que foi aqui com Bolsonaro Dizendo que a facada Era fakeada Mesmo aí Tendo duas vítimas fatais E uma delas sendo este homem Que era bombeiro E morreu Protegendo sua filha O local ficou desse jeito E mesmo assim A esquerda americana Brasileira e mundial Dizendo que foi tudo encenado E várias páginas na internet Que parecem ser autônomas Independentes Como essa daqui Que na verdade Faz parte da agência da MAID Sabe aquela mesmo? Que aquela menina suicidou Pois é Ela aposta Pode copiar Só não faz igual Reforçando aí A narrativa mentirosa Você pode pensar Nicolas Mas por que eles fazem isso? Qual a estratégia disso? Basicamente Eles estão desumanizando O seu opositor político Nós não somos mais seres humanos Nós somos fascistas Homofóbicos Transfóbicos E tudo o que acontece com a gente É mentira E tudo o que acontece com eles É verdade Teve alguém que fez isso, né? Há um tempo atrás aí Dá só uma olhada nessa propaganda nazista Colocando os judeus Como se fossem ali Um verme em cima do mundo Ou como um cogumelo venenoso E por que isso? Isso é óbvio É porque você não tem nenhum receio Peso moral Em matar um cogumelo Em pisar em um verme E isso durante as eleições Então é potencializado Alguém continuar apoiando o Bolsonaro Não é aceitável Não é mais socialmente Não é mais humanamente aceitável É uma pessoa sem caráter É uma pessoa sem o mínimo escrúpulo Sem decência Sem humanidade Sem valor humano mesmo Por isso que eu amo a internet Porque se não fosse ela Eles diriam que isso aqui É tudo uma fake news Inteligência artificial Mas não acaba aí Depois que eles geraram todo o caos Agora eles aparecem Com a solução genial Que é Adivinha? Adivinha? O portal pra ajudar A identificar discurso de ódio na internet Porque aí dessa forma Eles decidem O que é verdade E o que é mentira Melhor com um ar Com uma embalagem Uma maquiagem De democracia E aí eu te pergunto Você já viu algum daqueles Que passou aqui nesse vídeo Ser responsabilizado? Nunca Mas quando eu chamo O Lula de ladrão Abre-se inquérito Paramente tudo em prol Da democracia E sabe qual é a real? É que muitos da esquerda Na verdade não queriam Que esse tiro Tivesse pegado Na orelha do Trump Por falar nisso Que foto Cabulã Na verdade queriam Que tivesse pegado Em cheio Afinal de contas O próprio discurso deles Dá base E fomenta isso Muitos inclusive Estão confessando isso Publicamente O duro É ver uns caras De pau lamentando Sendo que a base Intelectual e moral Desses caras É Lenin Stalin Mao Tse Tung Que só as ideias deles Mataram milhões Mas é claro Isso daí também É tudo mentira Inventado da minha cabecinha Se teve literalmente Um vídeo Tem uma foto Do cara Com sangue na orelha E a esquerda não acredita Porque cargas d'água Você acha Que eles iriam acreditar Nas mortes do comunismo Por exemplo Lógico Que eles vão falar Que tudo é uma mentira Por isso Que a mentira É a arma mais poderosa Que existe Parem de acreditar Em mentirosos Tem muitas espécies Por aí Como Mico ladrão safado Essa aqui é boa Pra caramba É sério Enquanto você não desligar Essa porcaria A mentira vai continuar Tendo espaço Aqui no nosso país Então dê graças a Deus Pela internet Caso contrário A verdade seria mentira E a mentira Seria verdade